Música 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 Ele está aqui e outro está lá Está sentado Olha aqui a dívida A gente prendeu o pé Olha aí Eu vou te corrigar o costo aí Não, não, não Pode escorrer lá de 50 mil Eu não vou te sentar aí Eu não vou te sentar aqui Eu não vou te sentar aqui Parabéns